Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como instalar o Roblox sem Play Store, beleza? Essa página aqui vai estar aí na descrição desse vídeo, vocês vão clicar e vão ser redirecionados pra cá, tá? Aí vocês vão acessar a opção aqui Android sem Play Store, tá? Não escolha Android e Download porque senão vocês vão ser redirecionados para o Android, tá? E aqui a ideia é instalar sem a Play Store, beleza? Vocês vão clicar aqui então, sem a Play Store. O Download provavelmente ele vai iniciar. Vamos ver aqui se não estou falando bobagem. Vocês vão aguardar um pouco e... Provavelmente vai começar, beleza? Ele vai aparecer uma mensagem, uma mensagem ela aparece pra todos os aplicativos que são baixados fora da Play Store, então é absolutamente normal, beleza? Pode baixar sem medo, vocês vão dar um OK pra iniciar o Download. Beleza, então vamos esperar aqui aguardar o final do Download. Enquanto isso, pra não demorar muito tempo, eu vou dar um pause no vídeo, beleza? Beleza, pessoal, o Download já foi concluído, tá? Então tá aqui, ó. Agora vamos executar aqui o aplicativo. Vamos lá, o APK, né? Beleza, vocês vão escolher Package Installer, Installer, Instalador de Pacotes, né? Pra poder instalar aí o Roblox. Tá aqui. Aparece uma pergunta se você quer instalar esta aplicação. Você vai clicar em Instalar, tá? Vamos fazer isso. Aguarde enquanto ele faz a instalação, beleza? Aqui o negócio é bem rapidão mesmo. Dependendo aí do celular de vocês, ele vai mais rápido ainda. Beleza, feito. Vocês vão clicar em Abrir, né? Pra gente fazer o cadastro agora, que o próximo passo agora é fazer o cadastro, beleza? Então vamos lá, já abriu aqui. Provavelmente ele vai pedir pra atualizar, mas a gente não precisa atualizar, tá? Se vocês quiserem atualizar também não tem problema, mas eu imagino que não vai dar pra atualizar. Porque se vocês não escolheram baixar na Play Store, porque vocês estão com algum problema na Play Store. Mas se vocês conseguirem atualizar, beleza. Então tá, vamos dar um voltar aqui pra ele sair dessa telinha, né? Eu acho que a gente vai ter que clicar em Atualizar pra ele. Deixa eu ver aqui. Vamos clicar em Atualizar. Só que daí, beleza, a gente volta daí. Beleza. Agora vamos clicar em Se Cadastrar, né? Sign Up. Beleza? Vou colocar um nome aleatório aqui. Deixa eu colocar aqui. Quer dizer, não, aqui é o aniversário, tá? Vamos colocar aqui 1º de janeiro de 2000, né? Só pra gente, 1º de janeiro de 2000. Beleza. Vou colocar um nome aqui qualquer. É Joãozinho. Aqui tem o Joãozinho. Não vamos colocar acento, porque às vezes colocar acento ele dá erro. Aqui o Joãozinho tá em uso, então vamos colocar Joãozinho ASD. Também está em uso. Joãozinho ASD QWE. Esse não tem. Então, beleza. Vamos colocar uma senha. Vamos colocar uma senha aqui. 1, 2, 3, QWE. Aqui ele tá dizendo que tá muito curto. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, QWE AS. Beleza. Vamos colocar aqui. Menino. E vamos clicar em Registrar. Sign Up. Sign Up. Beleza. Concluído. Então tá aí. Feito. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo. E até o próximo.